Eu quero aproveitar que todas as pessoas, no início do ano, desejam aos seus familiares, parentes, amigos, o sucesso, a prosperidade. Eu queria falar sobre isso, porque ninguém gosta de miséria, ninguém gosta de viver na miséria, ninguém gosta de viver com necessidades. Ainda que a pessoa tenha determinadas opiniões a respeito de prosperidade e sucesso, a verdade é que todas as pessoas lutam para ter uma vida de qualidade. Elas querem ter uma vida de prosperidade, elas querem ter uma vida onde elas possam dar o melhor a si mesmo e o melhor também às pessoas que elas amam, seus familiares, enfim. Mas a verdade é que não é só desejar a prosperidade a outra pessoa que ela já passa a ter. Não é somente você querer prosperar que você vai prosperar. Algumas pessoas, por mais que elas desejam ter prosperidade e ter sucesso, o que falta a ela não é esforço, porque ela é uma pessoa extremamente esforçada. O que falta a ela não é trabalho, porque ela trabalha muito. Tem gente que trabalha, acorda de madrugada e vai dormir de madrugada. Então o que falta a ela, algumas pessoas, para terem o sucesso? Duas coisas. Primeiro, a unção da prosperidade, porque algumas pessoas trabalham muito e não têm. E por um outro lado, nós temos as pessoas que elas não sabem administrar a sua vida econômica. Então o sucesso, a prosperidade, não chega. E quando chega, a pessoa está bem hoje e está mal amanhã. Então uma coisa depende da outra. No mundo espiritual, você precisa estar ungido, ter a unção da prosperidade. Vou dar um exemplo a você. A Bíblia fala a respeito de Salomão, que foi o homem mais rico da Bíblia. Isso está determinado na palavra de Deus. Mas o que aconteceu com ele? Salomão, quando Deus apareceu a ele e perguntou, pede-me o que queres que eu te faça, Salomão teve a chance de pedir a Deus qualquer coisa. Ele teve a chance de pedir a Deus sucesso, grandeza. Ele teve a chance de pedir a Deus a derrota dos seus inimigos. Mas ele pediu a Deus sabedoria. E Deus disse, olha, não apenas sabedoria será dada a você, mas como também riquezas, o qual ninguém teve até agora e ninguém vai ter depois de você. E assim Deus fez. Ora, naquele dia, Salomão recebeu a unção da prosperidade. E ele passou a crescer. Para você ter uma ideia, a palavra de Deus diz que as pedras em Jerusalém, ouro em Jerusalém, eram como pedras. Você encontra pedras em qualquer lugar que você vai. Normalmente é assim. Em Jerusalém, na época de Salomão, se encontrava ouro como você encontra pedras na rua. Porque a prosperidade, a unção da prosperidade que ele havia recebido, veio da parte de Deus. E essa unção da prosperidade, você alcança com comunhão, você alcança com fidelidade, você alcança sendo uma pessoa honesta, não apenas com outras pessoas, mas diante de Deus também. Você alcança a unção da prosperidade em oração, buscando. E foi assim que ele alcançou. Salomão recebeu a unção da prosperidade pedindo a Deus sabedoria. E Deus acrescentou isso na vida dele. Agora, nós temos as pessoas que são da fé, que são de Deus, são trabalhadoras, são honestas, são lutadoras. Possivelmente até tenham a unção da prosperidade. Mas, elas estão sempre com dificuldades financeiras. Qual a razão disso? Muitas vezes, é porque ela não sabe administrar. Ela não tem cabeça para administrar. Ela não sabe como lidar com o dinheiro que ela ganha. Então, ela está sempre perdida. Ela está sempre com dificuldades. O nosso Senhor Jesus, ele deu uma lição de administração na multiplicação dos pães e dos peixes. Você pode ver isso em João, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Quando as multidões estavam com fome, não havia o que comer. E aí, então, encontraram lá um jovem que tinha cinco pães e dois peixes. E esse jovem foi trazido até Jesus. Jesus levantou o cesto. Os pães e os peixes estavam dentro do cesto. Ele levantou os cestos e multiplicou os pães e os peixes. A palavra de Deus diz assim. Alguém chegou até Jesus e disse. Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isso que é para tanta gente. Disse Jesus. Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então, a primeira coisa que Jesus fez aqui foi organizar. Você precisa organizar a sua vida financeira. Porque, às vezes, você não sabe o que entra, você não sabe o que sai. Você não sabe no que gasta. Você gasta onde não tem necessidade. E aí, pode desejar mil vezes a você um ano próspero, que você não vai ver essa prosperidade. A administração faz parte do sucesso de uma pessoa. Então, primeiro Jesus mandou que todos se assentassem. Quer dizer, ele organizou a multidão. Ele não saiu, multiplicou os pães e os peixes e saiu. Toma aí quem quiser. Não. Ele organizou. Põe todo mundo organizado. Então, ele organizou aquelas cinco mil pessoas. No versículo seguinte diz. Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Então, Jesus tomando os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Então, o que Jesus fez? Jesus colocou a multidão sentada. Ele organizou. Inclusive, eu estou lendo aqui em João, capítulo 6. Mas, nos outros evangelhos, também menciona a respeito disso. E fala que Jesus montou grupos de cem em cem, de cinquenta em cinquenta. Então, Jesus fez grupos. Ele organizou. Ele arrumou as pessoas. E aí, ele passou a servir os pães e os peixes. Então, Jesus tomou, deu graças, multiplicou e distribuiu entre eles. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Temos aqui uma outra lição. Você vê que Jesus, ele não desperdiçava. Então, ele disse, o que sobrou, vocês vão ajuntar e vocês vão guardar, para que não se perca. É um outro problema. Muitas pessoas, elas não têm essa mentalidade. Quanto mais ela gasta, mais ela quer gastar. E se sobrar, ela gasta tudo. Ela não é uma pessoa que sabe administrar o que ganha. Ela gasta com aquilo que não tem necessidade. Ela compra aquilo que não precisa. Ela quer, muitas vezes, impressionar os outros, comprando algo que ela nem tem condições de pagar. Ou nem tem condições de comprar. Mas por quê? Porque ela não sabe administrar. Olha só, Jesus disse, E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Não pode se perder. Não pode haver desperdício. Assim, pois, o fizeram, e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, você veja que daquilo que sobrou, Jesus mandou recolher, ainda conseguiram encher doze cestos que iriam se perder. Então, quando você pede a Deus essa direção, poxa, eu quero aprender a administrar o que eu ganho, eu quero aprender a administrar o meu dinheiro, você vai ser abençoado, porque tem a unção para prosperar, porque é fiel a Deus, e sobretudo, você vai ver o resultado, porque você sabe gastar o dinheiro que tem. Faça um análise da sua vida, veja o que você tem gastado, o que não tem necessidade, para você ter um controle, com sabedoria, e aí você vai ver a diferença. Eu me lembro de uma senhora, ela disse assim, poxa, não para de cair cheque na minha conta, e eu estou desesperada, porque a minha conta já está no vermelho. Mas só estava caindo cheque, porque ela estava dando. Se você não der cheque, não vai cair, é ou não é verdade? Então, você vê que as pessoas, elas não sabem administrar, então elas acabam colocando os pés pelas mãos. Aplique isso nesse ano novo, e você vai ver a diferença na sua vida econômica, tá? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, para você ser lembrado do próximo vídeo, tá? E não se esqueça, nós temos postado esses vídeos aqui, no objetivo de dar a você a orientação, para que tanto na sua vida material, como principalmente na sua vida espiritual, haja o progresso e a diferença. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.